Então, com a minha trupe do barulho aqui, meu amigo Candango, Gabriel e Ale Babá, Ale Babá, nós vamos botar aqui esse ano um sorriso no rosto do caboclo de lança, ó, o carro tá vindo aí, deixa eu sair da rua pra não morrer trupelado, ele tá meio triste, como vocês podem ver aí, a pintura tá desgastada e ele é muito sério, ninguém merece ser tão sério desse jeito não, então a gente vai botar um sorriso nos lábios do caboclo de lança, figura aqui, símbolo do carnaval de Olinda, feito pelo nosso amigo Selvagem Grafite.